E aí seus lindos, o primeiro mapa se chama Sleave Blade, acho que é assim que se pronuncia, é esse mapa aqui. Aqui a gente vai tá conseguindo pegar dois itens que são limited, então corra pra tá pegando eles. Como na primeira vez que eu entro nesse mapa já tá dando pra eu pegar o item limited, mas eu vou tá mostrando aqui pra você que nunca entrou nesse mapa como pegar. Se você vir aqui nas quests, você consegue ver os itens que a gente consegue tá pegando, que é esses dois. E eu vou começar por esse, que você precisa tá comprando três mochilas pra pegar ele. E pra você tá conseguindo dinheirinho, no caso os diamantes, você precisa tá tirando foto aqui desses carros. Que eles vão te dar o dinheirinho, esse dinheirinho daqui, que depois a gente vai converter ele em diamantes, tá bom? Então eu vou juntar um dinheirinho só pra vocês entenderem como é que funciona. Pra eu tá mostrando aqui como você pega esse dinheirinho daqui e transforma nos diamantes, tá? Então você precisa comprar, na verdade, só duas mochilas, porque você já inicia com uma mochila equipada e depois você compra duas, que não são muito difíceis de ter. Óbvio que você vai dando upgrade aqui no jogo, vai subindo de level e cada vez fica mais fácil, tá? Enquanto eu tô aqui pegando um dinheirinho pra tá convertendo, essa é uma recadinha pra você que quer aparecer aqui no canal, pessoal. Você pode tá comentando a hashtag e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Então assiste o vídeo até o final e também é uma forma de tá me ajudando com os comentários a divulgar mais o vídeo, tá, pessoal? Mas enfim, já consegui aqui, olha, vocês podem ver que ele manda essa mensagenzinha que a minha mochila tá cheia e é só você clicar ali, olha, na parte de upload e ele vai te mandar pra sua casinha. Na sua casinha você vai precisar subir aqui em cima e tá colocando a sua câmera. Tá vendo que ela tá carregando? Isso faz com que você consiga um dinheirinho mais rápido, tá bom? E aí depois que ela terminar de carregar, ela vai transformar isso aqui em diamantes. E pronto, agora é só você tá indo comprar a mochila. Óbvio que você tem que ter o valor certinho. Pra você tá indo lá comprar a mochila, é só você clicar nessa parte ali de localização e aí você vai mudar pra clique no shopping. Aí você entrando aqui dentro do shopping, é bem simplesinho. Aqui vai ter a parte de mochilas e aí você só vai comprar essa e essa, tá? E aí prontinho, eu vou comprar uma aqui só pra vocês verem, tá? Eu acho que só se você chegar até nessa você já consegue. Mas eu comprei essa só pra vocês verem. Depois que você comprar todas, vai aparecer o tap to buy ali do lado. Ou você pode clicar ali nas quests. Clicando em comprar. Que pronto, gente. Eu já ganhei o item, tá? Pra pegar o outro item, que é a tiarinha, também é bem de boa. É mais ou menos o mesmo processo. Só que a diferença é que você tem que chegar no level 55 e tá dando um rebite. O que significa que assim que chegar no 55, ele vai te mandar uma mensagenzinha pra você voltar do zero, tá? Então você só vai continuar realmente aqui jogando o jogo, desbloqueando os níveis, melhorando os seus equipamentos. Que você consegue tá desbloqueando aqui essa opção de conseguir essa tiarinha que ainda tem bastante... Quer dizer, tem uma quantidade linda pra tá pegando, tá bom? E aí é o mesmo processo. Depois que você chegar no level 55, é só você também vir aqui na parte de quests. Colocar em comprar. E aí assim que você comprar, ele vai mostrar lá que você conseguiu. No meu não deu porque eu já tinha comprado antes, pessoal. O próximo jogo se chama Free o GC Baby Queen. Esse daqui, na verdade, é um jogo que tá com três itens limited. Eu fiz um último vídeo falando um pouco sobre esse jogo. E pra tá conseguindo os itens, você tá entrando no grupo do criador, tá? Eu vou vir aqui na parte de grupos, tá? Inclusive tem o nosso grupo da Milka. Vamos tentar bater 300 seguidores lá, pessoal. Porque vai ter novidade, viu? Pra vocês lá. Mas enfim, o grupo é esse daqui. Você só precisa tá clicando nele. E tá literalmente entrando ali no grupo, tá? Coloca aí Enjoy the Game lá do grupo. E pronto. Agora você consegue tá pegando os itens limited. Já vou ter aqui no jogo, pessoal. Você precisa tá fazendo esse primeiro passo, tá? E eles vão tá liberando três itens limited do dia 18 ao dia 20, tá? Aqui fala que você tem que tá seguindo o grupo, que você tem que tá entrando no horário e tudo mais. E coletar o GC e tal. Mas é bem simples, tá? Aqui estão os três dos GCs. Teve esse que lançou hoje. Esse outro que vai lançar amanhã. E esse que vai ser depois de amanhã, tá bom? Eles vão sair por volta da meio-dia ou uma da tarde. E aí, olha, tá aparecendo aqui. É só você clicar. Esse aqui que foi vendido hoje. Aí tem esse daqui, olha. Que vai sair daqui a 19 horas. E esse daqui a 43. Esse daqui tem 10 mil unidades. E esse daqui 40 mil. Inclusive, aqui estão alguns dos itens que eu mostrei ontem pra vocês. Pra estarem comprando com Robux, tá? Mas enfim, é bem facinho. É só você clicar pra tá conseguindo o item, pessoal. Então, gente. Esse foi o vídeo. Coloca aí qual foi seu item favorito. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu te desafio a comentar a palavra. Mas foi de olhos fechados. Será que você vai conseguir? Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.